Salve, salve pessoal, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo de Kobe Factor Bom, galera, a gente vai estar mostrando para vocês um tutorial avançado para vocês verem o potencial desse jogo E depois a gente vai estar partindo para a campanha do game, certo? Então é isso aí galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora jogar Aí galera, esse aqui é um tutorial bem avançado que eu estou fazendo para aprender a jogar Olha o potencial desse game galera, ele tem fábricas, ele tem conveyors, ele tem muita coisa, olha isso Tá ligado? Eu nem sabia mano, olha isso, vamos fazer esse tutorial junto galera para a gente ver Esse aqui é bem avançado, vou dar um zoom aqui, olha essas maravilhazinhas aqui Para eu que gosto de Minecraft com mods, nossa, olha essas coisas Caraca, que jogo bonito do caramba, ele é muito bonitinho galera, olha isso cara, é muito... E agora galera, está em português, sim galera, está totalmente em português agora Maravilhindo, fala sério Deixa eu ver esses negócios funcionando Ó, que da hora, olha tudo, olha isso aqui Os conveyors ali ó, que vão fazer na produção, tá vendo? Tem umas maquininhas aqui ó, nossa, mas que jogo fantástico o cara, fantástico Demais, 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 demais Nossa, vamos fazer esse tutorial Vamos passar perto Triturador de minérios é tão bom quanto está em português Essa cena não interativa mostra como montar um processo de minérios automatizado Clique no objetivo abaixo para continuar Isso aqui é só para mostrar, só para mostrar, está vendo? Sinistro, mano Tá maluco Eita, tem trem também viu galera Jesus Nossa, eu não devia estar mostrando isso, isso é muito para frente cara Eu vou fazer uma série no Minecraft galera, que é muito parecida com esse jogo cara Onde a gente vai fazer fábrica, fazenda, produção, o trem vai levar, fazer cidade Muito em breve essa série vai estar saindo aí no canal, muito parecida com esse jogo Tá, agora que o outro trem saiu, a gente vai vir aqui e vai construir outro trem Tem que construir vários ali ó E esse aqui a gente vai mandar vir para cá Certo? Eles vão ficar dando a volta, eles vão entrar aqui e dar a volta Agora, uma coisa mais louca ainda hein Configuração simples, essa configuração mostra como esteiras de chão podem ser usadas Selecione o funil de saída no depósito e configure para aceitar blocos de ferro Passar uma entrada de saída do depósito 1, aceitar bloco de ferro Tá Depósito está aqui ó, tem que aceitar bloco de ferro Certo? Que a prioridade é clicar no lugar certo, não pode clicar nesse número aqui Passar entrada e saída do depósito 2, aceitar bloco de ferro Aqui ó, tem que ser o lugar certo velho Esse negócio vai ficar rodando aqui Ah, aqui não é bloco de ferro não, aqui é bloco de pedra, beleza Vamos lá A gente vai pegar esses blocos de pedra e colocar ali que vai ser jogado na esteira Certo, passam entrada e saída do depósito 3, aceitar tronco de madeira, beleza Aqui é tronco de madeira Beleza Entendi, pronto, acabou Não é difícil não Vamos para a campanha Normal, iniciar a festa e o carregamento Não vou mexer em nada tá Tem aqui um monte de coisa aqui ó Vamos, tem como mexer nisso aqui para nascer com mais, com menos Todos esses jogos tem né, não quero mexer Certo Vamos lá, Cube Factory É Vamos ver o que acontece Eu não sei como é que é a campanha, será que tem história? Holy shit, um monte de ilha Mapa Mundo, bem vindo ao Mapa Mundo Plante e colhe recursos, construa cadeias de produções mais complexas E cresça sua força de trabalho através do recrutamento de animais e colonos Nota, atualmente não há uma história ou objetivo principal Apenas explore os diferentes biomas e se divirta Ah, manjei, manjei Manjei, não tem nada ainda Vamos pegar esse bioma aqui que é no meio aqui ó Ah, só pode ir nesse aqui Hermínia Island Vamos lá, vamos na Hermínia Não tem história, então a gente vai jogar um pouquinho aqui e vamos ver Vamos ver para onde que a gente vai Beleza, tá ali nossos colonos Bonetos Vamos lá, vamos descer Mandar descer tudo isso aqui Desce tudo Bora colocar no chão aí e ver qual é Vamos descer aqui do nosso navi Navi Você, meu querido Você vai ser um pegador De coisa Aí galera, comecei a construir minha casinha aqui ó Que é muito bom Ué Eles estão guardando aqui não Ah, ela tá levando o bagulho lá Tá levando pra lá Pode ir Descarrega o material, coloca um aqui e depois começa a construir Tô fazendo as casinhas aqui A casinha humilde Só pra eles dormirem mesmo, tá ligado? Olha lá Escatando as coisas do navio Que aqui no navio tava cheio de coisa ainda Deixa eu ver o que tem mais aqui Tem uma ilha aqui Com uma galera aqui ó Vamos começar então Vim pra cá Certo? Queria pôr um cara pra 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 caçar Mas eu não consigo Aí ó O bom de fazer fogueira é que a gente vai ampliando Nossas coisas Tá ligado? Fazer outra fogueira aqui agora Aqui no cantinho Pra tentar pegar essa galera aqui ó Aqui tem porquinho E tem mais três moradores Porque a gente não ganha morador aqui A maioria dos jogos a gente ganha morador Aqui não Aqui não ganha Ficeleiro em vez de fazer casa Casa básica É fazer uma casa básica Ficeleiro mano Caraca maluco Que bom Vai lá Mostra ele lá Vai lá coroa Olha o nosso estoque velho Que grande velho A gente tá cheio de coisa já cara Tudo cabe tudo aqui Então pode guardar até E vamos parar Ó Ó Ele já pegou os porquinhos Já viu? Você viu? Pegou os porquinhos já pra quê? Pra mandar eles trabalhar velho Vocês viram os porquinhos? Ó Os porquinhos já mandou eles trabalhar já Galera A gente tem uma meta de inventário ali ó Oito de Três de oito Tá ligado? Eu não sei o que é Mas Tem um negócio recomendado aqui ó Que é cervejaria Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos ver se é boa isso aí Não sei Eu não tô ligado Vou pôr Aqui Beleza E você que vai cuidar daqui Tá bom? Pode vir cuidar daqui Vamos Vai Vou colocar isso de construtor A casinha tá pronta ó Tem aqui a casinha né Muito bonitinha Ó Vou fazer o seguinte Vou tirar esse aqui Vou deixar ele fazendo só bloco de pedra Só bloco de pedra Faça só bloco de pedra Meu amigo Eu preciso de bloco de pedra Pra construir a cervejaria Vamos lá Vai Sem preguiça Só Só é para aí Só Aham Sem preguiça mano Vamos lá Que eu sou um pouco burro Velho Você manda eles fazerem as coisas Mas eles não fazem mano Eu não sei Eles parecem que ficam moscando Tá ligado? Alguém vai lá fazer pedra Pelo amor de Deus Por favor Façam pedras Vem aqui Vem aqui você 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 construiu ali Vai ali Aê Até que fim Velho Alguém fez ali o negócio Pelo amor de Deus Tudo organizado Bom Essa é a primeira fase A primeira missão né Só quero ver se eu chego naquele nível De fazer a fábrica galera Acho que o próximo vídeo Se eu fizer mais um vídeo desse jogo Já vai ser na fábrica Já vou mostrar para vocês Como é que faz a fábrica Aí depois a gente fica esperando Novas atualizações né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal galera Clica no like aí galera Que é muito importante tá E nos vemos no próximo vídeo Grande abraço Valeu moleque Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se inscreva no canal